Bom, já começou, é que é uma relação de A em B, então a gente escreve assim, E, G, dois pontinhos, A, uma setinha, B. Essa vai ser a anotação. Então, agora, quando a gente vai falar de operações binárias, em este caso, vai ser um tipo especial de relação. Se vocês quiserem ver mais detalhes, por favor, assistam aos vídeos anteriores, para fazer um pequeno resumo só. Operação binária. Interna. As operações binárias, temos internas e externas. Então, só vou falar agora da interna. Neste caso, vai ser... Só pegar um conjunto. Então, uma gelação binária interna. Uma gelação. Binaria interna. Em A. E. Bom, antes de começar, relação binária, binária faz lembrar dois objetos, né? B e dois. Interna. O que significa interna? Que se a gente tem A, a gente vai ficar só em A. Ou seja, se eu vou pegar dois elementos em A, quando eu apliquei eles com a operação, esse elemento também vai ser um elemento em A. Isso é o que significa. Mas vamos escrever isso certinho. Então, uma relação binária, uma operação binária, foi mal, uma operação binária, que estou com operação. Operação binária é aqui. Operação binária. É um conjunto, é simplesmente, é uma relação, mas não vou chamar a R, então vou chamar asterisco, que vai sair do produto cartesiano e vai chegar no próprio conjunto. então, se eu tenho A, B, L elevado num elemento, esse elemento vai ser denotado A, asterisco B. Por exemplo, antes de continuar, ficou claro aqui, gente? Uma relação entre dois conjuntos é um subconjunto do produto cartesiano. Só. Uma relação binária vai ser uma relação do produto cartesiano A vezes A em A. Mas vamos dar alguns exemplinhos para que fique melhor. O exemplo mais conhecido é a soma. Os naturais. isso que faz, se eu tenho um par ordenado, se eu aplico a soma ou a operação soma, a gente não escreve assim. Só para lembrar, porque esta anotação, quando vocês têm conjuntos, não sei se vocês lembram, por exemplo, de eje a eje, como que vocês dão o valor? Ou seja, se eu tenho X, eu coloco F parênteses X. Então, mesma coisa aqui, se eu tenho um elemento, agora ele está fazendo o papel de X, o par ordenado A, B, o mais vai ser com a função, então, isto vai ser em lugar de F. E, os parênteses, por isso que fica a operação, o primeiro parênteses, que na verdade seriam estes parênteses, e o elemento que está embaixo, que é X, que neste caso, seria um par ordenado. Só que, como vocês veem, assim fica muito chato, então, a gente escreve assim. É a mesma coisa que aqui, a gente, a anotação que a gente aplica EA asterisco B. Então, por exemplo, ela vai ser uma operação binária, porque ela vai daqui a aqui, em L, está bem definida, no sentido de que, por exemplo, se eu tenho, isso que significa, que se eu tenho dois valores, A e B, C e D, tais que eu aplico MD, vou falar assim melhor, acho que aqui vou aproveitar e falar de função, que eu não falei de função. Não falei de função. Para aí, tinha se traçar. Eu vou fazer um vídeo só de função, mas aqui eu não vou falar para a gente não mexer na programação que a gente está, no programa que eu tenho. Vou falar um, vou fazer um vídeo depois, mas que seja só de função. Então, por exemplo, este vai ser um exemplo de uma operação binária interna. O que não seria, por exemplo, isto daqui. Ele, vamos poner aqui. E. isso vai ser a sustração. Vamos ver se ela satisfaz isso. Por exemplo, se eu tenho quatro e cinco dois naturais, o resultado seria menos um. Mas a gente sabe que ele não é natural. Então, a operação menos no conjunto natural, no conjunto dos naturais, não é uma operação binária. Onde que ela seria? Ela seria nos inteiros. aí sim seria. Porque cada, vamos ver, multiplicação, divisão. Então, aí vai depender do do seu conjunto, Loiane. Por exemplo, muito bem que você falou, multiplicação, sim. Multiplicação, sim. Nos naturais, sim. Divisão, não. E onde? Onde? Só vou tirar aqui aquele negócio. Está trabalhando. Então, a divisão não seria, mas em que conjunto ela seria? Ou seja, em que conjunto se eu tenho dois elementos ou o quociente deles também pertence? Reais. Vamos ver. Reais. Reais. o quociente também em real, o que vocês acham? É uma pergunta para vocês. Se eu tenho dois reais o quociente também em real, essa pergunta tem um truque, tá? Tem uma pegadinha aí. Tem um número real que dá problema no quociente? Ou seria? isso, muito bom, Leandro. Por exemplo, aqui, não faria sentido se eu quisesse isso daqui. isto não existe. Mas então, para que faça sentido, o A onde eu pego teria que ser diferente de 0. E a gente denota assim, EG asterisco, então, vou escrever aqui melhor. Anotação. Anotação. Sempre que a gente tiver, por exemplo, EG asterisco, vai ser os números reais tirando 0. Não são os reais, vão ser, por exemplo, os inteiros, nesse tipo, Z asterisco, vai ser os inteiros, que asterisco também vai ser os inteiros. Então, nesse caso, agora, para que esse daqui seja uma operação interna, vamos lá, se eu fizer assim, será que agora é interna? O que vocês acham? Se eu coloco agora dessa maneira, a divisão é uma operação binária, aqui a gente tem que ver o que tem que acontecer. Tem que ser o mesmo conjunto nos três. Nos três, tem que ser o mesmo conjunto. Então, nesse caso, não. Assim, não. E como a gente consertaria isso? Colocando aí, agora sim. Isso, Loiane, os três têm que ser diferentes. Então, vamos olhar assim, ainda não. E quando sim, em que os três tem que ser um... tem que ser um... 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 Muito bom. Agora, depois a gente falou de uma estrutura algébrica. Vamos ver aqui a definição. Então, neste caso particular, a gente vai trabalhar só com operações binárias internas. Na aula anterior, para definir uma estrutura algébrica, a gente invoca... Eu vou colocar aqui, tá? Seja G um conjunto. Acho que talvez vale a pena melhor falar de inter-externa, para que fique autoconteuado este vídeo. E se quiserem ver mais detalhes, pode ver no vídeo anterior. Então, antes de continuar, vou falar de relação externa. Então, aqui agora vamos ter dois conjuntos. Agora, eu vou colocar o caso que a gente vai trabalhar, só esse daí. Uma... Eu vou tirar aqui. Tchau. Não quero você tirar o áudio. Então, sabe, conjuntos? Uma operação binária. Externa. Externa. Vamos ver. A esquerda. Vai ser o seguinte. E... A relação... Vai ser uma relação... Vamos adotá-la assim. Ponto e uma bolinha. B vezes A. Até A. Vamos explicar bem o que significa isso. Aí... E o B? O B é chamado conjunto de escalares. Conjunto de multiplicadores ou escalares. A direita. Bom, a esquerda. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um elemento em B. Um elemento em B. Um elemento em A. E a gente vai multiplicar nessa ordem. Você vai fazer B. Operação... A. Vamos explicar bem isso daí. Tá? Essa é a definição assim em geral. Um exemplo conhecido. Muito de vocês. É, por exemplo, B. E B é o conjunto dos vetores. Então, vamos... 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 Vamos falar... Seria B... O conjunto dos vetores no plano. Cartesiano. Então, por exemplo... Esse daí... Vamos supor... Que seja... Um... Dois. Né? No plano cartesiano... X... Y... Se é o vetor... Um... Dois. E agora, o que eu vou fazer? Uma operação externa seria... A binária externa seria esta daqui. Vou colocar o mesmo... O mesmo... O mesmo... O mesmo gráfico. E... V... A... V. O que vai fazer isto? Eu vou pegar um número... E eu vou multiplicar por um vetor. Mas antes de chegar a isto daqui... Vou continuar com este exemplo daqui. Se eu multiplico por três o número... O vetor... Por definição... Vocês sabem que o três... Entra a cada coordenada. Certo? Três... E aqui seis. Mas olha só... O que eu tenho? Tenho isto... O vetor... Ele é número... E me dá o resultado... Outro vetor. Sim? Então, o que a gente tem feito? Pegamos um vetor... E multiplicamos por um número... A esquerda... Sempre a gente multiplica a esquerda... E eu tenho um vetor... Esta multiplicação que a gente tem... É... É de fato... Uma operação binária... Externa à esquerda. E como a gente define isto? Bom... Neste caso... Se temos... Por exemplo... Lambda... É um real... Produto... O vetor que seja... O vetor com coordenadas... X, Y... Qual seria a definição? Bom... O Lambda entra... A cada coordenada. Então... Isso que temos... Temos um número... Um vetor... E dá... Resultado... Outro vetor... Esse é um exemplo... De uma operação binária... A esquerda... Deu para entender, gente? Bom... Então... Então... Já temos... Já temos... Exemplos de uma operação binária... Externa... A gente vai trabalhar com este tipo... Ou seja... Em que vamos ter dois conjuntos... Um é chamado... O conjunto mesmo... De elementos... E outros conjuntos... São chamados... Multiplicadores... Ou escalares... Em álgebra linear... Vocês devem ter visto... O espaço vetorial... E... A gente falava dos escalares... E lembrem... Os escalares... Eram os numerinhos... Que a gente multiplicava... Daí vem o nome... Tá? Então... Temos uma operação binária externa... E também temos... Uma operação binária interna... Então... Já que a gente falou... Dessas coisas... Agora... Podemos voltar... Podemos definir... Sim... O que é uma estrutura algébrica... Então... Podemos considerar... A um conjunto... Ou seja... A... Um conjunto... E por exemplo... E... Este daqui... Etc... Todas elas operações binárias... Aqui... Olha só... Que eu estou falando... Operações binárias... Então... Elas podem ser internas... Ou externas... Externas à esquerda... Externas à direita... Pode ser qualquer... Então... Uma estrutura algébrica... É um objeto... Desta forma... A... O objeto... Desta forma... A... Começamos... A... Que vai ser... O conjunto... Onde... Vamos pegar os elementos... E... Qualquer operação... Pode ser... Duas... Pode ser... Três... Pode ser... Quatro... Sei lá... Tá... Então... A gente cria isso... Então... Quando te falam... Isso é... Uma estrutura algébrica... Então... Ele... Para te falar... Que uma... Certo objeto... É uma estrutura algébrica... Então... Este objeto vai... Vai ter que estar munido... De um conjunto... O conjunto A... E... Pelo menos... Uma operação binária... Só isso... Essa é uma estrutura algébrica... Sem complicações... Só essa é a definição... Deu para entender, gente? Então... Por exemplo... Que temos... Os naturais... E a soma... É uma estrutura algébrica... Por exemplo... Os naturais... A soma... E o produto que a gente conhece... Também... Mas... Olha só... Aqui muita atenção... Embora... Essas estruturas algébricas... Tenham... O mesmo... Conjunto... E sei lá... Pelo menos... Uma operação em comum... Elas são duas estruturas algébricas diferentes... Tá bom? É como uma pessoa... Suponha que... Sei lá... Alguém... Saiba inglês... E esse outro... Esse mesmo alguém... Por outro lado... Sabe inglês... E francês... Claro... A princípio... É a mesma pessoa... Tá? Mas... Aqui... A pessoa... Só tem uma qualificação... Que sabe inglês... E aqui... A mesma pessoa... Tem outra qualificação... Tem duas qualificações... Melhor rito... Sabe inglês... E francês... Tá? Digamos... Podemos falar... Que são dois estados da pessoa... Em uma... Ele sabe inglês... E em outra... Ele sabe inglês... E francês... Embora... Se é a mesma pessoa... Como estruturas... São diferentes... Tá bom? Muito bom... Então... Esse é um exemplo... Então... Você pode... Colocar... Mais o quê? Bom... Que... Que asterisco... Ou seja... Que sem o zero... Uma divisão... Por exemplo... Esses são... São exemplos... Então... O que a gente vai trabalhar agora... Vão ser... Com estruturas algébricas... Formadas por um elemento... E uma operação binária... Só... Em áudio era... Sobre todo... Para quem vai fazer áudio era... Um... No curso... Ou bom... Na disciplina... Vamos trabalhar... Com estruturas... Algébricas... Algébricas... Da forma... Da forma... Vai ser sim... G... Vai ser um conjunto... E uma operação binária... Só isso... Onde... G... G... E... É um... Conjunto... E... Asterisco... É uma operação binária interna... de operação binária interna. Ah, tá? Tranquilo, tranquilo. Obrigado pelo aviso. Então, na disciplina de álgebra 1, vocês vão ver isso. Só vão trabalhar com esse tipo de estruturas algébricas, que é formada por um conjunto e uma operação. Só que essa operação tem que cumprir certas coisinhas. Vamos ver aqui certas operações que a gente vai... E, por exemplo, lembrem, o que é uma estrutura algébrica? É um conjunto munido de operações binárias. Só isso. Mas, dessas operações binárias, eu vou pegar... A gente vai trabalhar só com aquele conjunto que tenha uma só operação binária. E essas vão ser chamadas de um tipo especial. Elas vão ser chamadas de magma ou grupoide. São nomes só, gente, tá? Não se assustem. Magma O grupoide, mais ou menos, é parecido ao que a gente quer, que é chegar aos grupos. Mas, para chegar aos grupos, a gente precisamos dar algumas propriedades a essa operação. Então, por isso, vamos falar de algumas propriedades das operações binárias internas. Alguma dúvida, gente, até agora? Propriedades das operações binárias internas. Tá? Tá bom. Então, essas são algumas... Propriedades das operações binárias. Vamos ver algumas propriedades das operações binárias internas. Alguém lembra alguma propriedade? Por exemplo, a operação que a gente tem pegado agora foi a soma. A gente utilizou os naturais como para ter exemplos. Vocês lembram alguma propriedade dos naturais? Comutativa. Muito bom. Mais outra? Então, antes da comutativa, serve falar de uma que também é especial. Ou podemos falar, né? Mas transitiva... Não. Transitiva não. Transitiva é em relações. Tá? Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, então. Por exemplo, vamos começar assim. Seia G e asterisco um magma. ou grupoide. O que significa? G é um conjunto e asterisco uma operação binária interna. Isso, Roberta. Associativa. Essa é a primeira que a gente vai falar. Magma. Vamos ver os casos. Primeiro, primeiro caso. se nós temos dois elementos em G, então, sabemos que este daqui é um elemento em G. Né? Porque, lembrei, a operação vai de G vezes G até G. Então, se nós temos dois elementos, podemos formar dois elementos. Quais? A, B. Vou colocar de uma maneira mais bonitinha. Alguém está chegando? Alguém está chegando? Gabriela Gomes. Oi, Gabriela. Tudo bom? Então? Então, vamos pegar a primeira coisa, a primeira observação. Se nós temos dois elementos em G, em G, eles nos geram dois elementos. O A vezes V e V vezes A. Então, como falou o Loiane no início, existe a comutatividade. A comutatividade fala que não interessa a ordem em que a gente faz o produto. Ele é igual. Mas, em geral, não sempre é assim. Mas o importante daqui é que temos dois objetos bem definidos. Ou seja, eu sei que é A vezes B e aqui é B vezes A. Aqui não temos problema. Aqui é tudo joia. Mas, as coisas, a vida não é sempre fácil assim, né? Então, vamos nos complicar um pouco. se agora eu tenho três elementos. Por exemplo, e eu quero formar agora isso daqui. Como seria esse elemento? Temos duas opções. é assim. A, B e C pertencem a G. se nós temos três elementos A, B e C Entendê? O que a gente pode fazer para tentar ver esse produto? Bom, multiplicamos primeiro A vezes B e depois multiplicamos C. Quase certo, Loiane. Está quase certo, Loiane. Olha, nós queremos A vezes C, A vezes B vezes C. Nessa ordem. Tá? Nessa ordem. Mas, olha só, nós só sabemos multiplicar elementos, dois elementos só sabemos multiplicar. Nós sabemos multiplicar três elementos. Então, desses três elementos, vou formar pares. O primeiro par aqui, vai ser A vezes B e, como eu tenho que A vezes B é um elemento, eu posso multiplicar por outro, né? Que seria o C. mas também poderia fazer isto, como B e C são elementos, se eu multiplico, também vai ser um elemento. Agora, eu tenho um elemento só e eu posso multiplicar aqui. Ou seja, temos duas maneiras. Qual é a certa? Qual é a correta? Ou seja, será que elas sempre são iguais? Olha, agora, por que não aceitei este segundo exemplo, Loiane? Porque você fez assim. Certo. Mas, olha só, eles não seriam iguais. Tipo, a princípio, o que você estaria estaria comutando, né? Mas, porque a gente não queremos ver se estes dois são iguais. Iguais. Por que? Porque este corresponderia com o elemento A vezes B vezes C. E este vai corresponder com o elemento C vezes A vezes C. São duas coisas a princípio diferentes, né? Ou seja, ele corresponde com este daqui. C vezes A vezes B. E nós não queremos este daqui. Nós queremos A vezes B vezes C. Então, por isso que eu não pego isto como alternativa. Tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Vamos ver se isso sempre acontece. Me falem uma operação na qual sempre acontece isso. Ou seja, que não interessa a ordem aqui. Soma. Soma de quem? De que conjuntos? De que elementos? Bom, em geral pode ser qualquer, né? Vamos considerar os naturais, tá? Porque os naturais são o mais simplesinho que a gente está trabalhando. Este daqui é multiplicação. Muito bem, Roberta. Tanto soma como multiplicação. agora me falem uma que não vale, uma operação onde não seja satisfeita. Divisão? Não, 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 não. Substração, sim. Aqui, por exemplo. nós vamos trabalhar com os naturais, porque se eu tenho... Lembrem, tem que ser operação binária interna, tá? Nesse caso, a sustração não é interna. Por quê? Porque se eu pego dois números naturais e eu faço a sustração com eles, não necessariamente vai ser natural. por exemplo, um menos três e menos dois, que não é natural. Então, para evitar esse problema, eu considero os inteiros. Ele não é, por exemplo, vamos fazer dois menos três menos quatro. L, quanto vale? Dois menos três e menos um. Menos um menos quatro vale menos cinco. E agora, se a gente faz dois menos três menos quatro, vai ser o quê? Dois menos menos um e isso é três. Então, temos que aqui não vale isso, né? Ou seja, dois menos três menos quatro não é a mesma coisa que se eu faço dois e depois três menos quatro. Certo? Então, o que a gente vai querer, a gente vai querer operações onde seja válido. deu para entender, gente? Ou seja, a princípio, uma operação não sempre é associativa. Vai ter casos em que sim e vai ter casos em que não. Então, isso, com isso, a gente pode definir o primeiro tipo de operação especial, nesse caso. Então, vamos definir. seja G asterisco um mapa. Então, se asterisco, bom, melhor dito, é aqui, pontinho. Dizemos que essa operação asterisco, tem a propriedade associativa, ou que é associativa também. Ou é associativa se vale a igualdade esta daqui. A vezes B vezes C ser igual a vezes B vezes C. sim, essa, quando uma operação satisfaga isso daí, a gente vai falar que essa operação é associativa, ou que tem a propriedade de associativa. Então, nesse caso, ficou claro, gente, antes de continuar? está ficando claro alguma dúvida? Bom, então, nesse caso, a gente pode definir o produto de três, podemos definir esse daqui, o produto de três, como qualquer um delas, né? como qualquer um dessas duas, porque as duas são iguais. Ou seja, você pode multiplicar o primeiro, os dois primeiros, e depois para o terceiro, ou você pode multiplicar o primeiro pelo produto dos dois últimos. termos. Sim? Então, essa, quando a operação é associativa, a gente já pode pegar qualquer ordem. não sei se alguém está tomando anotações, talvez queira escrever. Bom, isso está ficando, pode ficar gravado, né? caso alguém queira, só me fale, porque eu estou avançando mesmo. Estou subindo aqui. Não sei se aqui. Então, agora, assim como a gente tinha um magma, que é uma operação, é um conjunto com uma operação binária, agora, quando essa operação binária seja associativa, nosso magma faz uma evolução, tipo um pokémon? Assim mesmo. Vai evoluir. Definição. Se G é um magma, e asterisco e a associativa. que agora esse par, essa estrutura líbrica, é um semigrupo. Ou que tem estrutura de semigrupo, as duas coisas, ou que tem estrutura de semigrupo, ou que tem estrutura de semigrupo. Ficou claro, gente, até agora? Muito bom. Então, vamos ver alguns exemplos de semigrupo, então. Vocês já falaram muito, que seria os naturais com a multiplicação e a soma. Os naturais com a soma, os naturais com a multiplicação. Agora, sem considerar conjuntos numéricos, gente, ou seja, nem os naturais, nem os racionais, nem reais. Vocês lembram de algum outro conjunto e operação nesse conjunto que possa, que seja associativa? Ou seja, eu quero um conjunto, eu quero um exemplo de um semigrupo, sem que seja natural, real, complexo, opacional. Vocês lembram? Bom, eu vou dar uns exemplos, tá? Depois vocês procuram outros. Então, vamos lá. Esses são os típicos. Esses são os clássicos. Se nós temos um conjunto. Se é x, um conjunto. Vocês sabem o que é o conjunto potência de x? Ou o conjunto de partes de x? Vocês lembram? Não? Gabriela, não? Algumas de vocês, meninas? Loiane e Roberta? Eu lembro mais ou menos. Então, o conjunto de partes é o conjunto de subconjuntos. De x. Ah, Roberta, acho que não lembro. É a mesma coisa que falar, que acho que lembro, né? Mas, então, para que vocês se lembrem agora. O conjunto potência de x é o conjunto do subconjunto de x. O conjunto potência de x é o conjunto do subconjuntos. Tá bom, então. Então, doiane, você tem uma das coisas que é muito importante. É o que você falou. A gente sabe o que é, mas não sabe explicar. Tá? Então, vamos... Essa é uma das coisas que a gente tem que tentar superar. Isso acontece comigo também, com muita gente, tá? Então, o conjunto... Ah, quem vai fazer análise comigo tem que saber isso, tá? Uma dica. Se é x um conjunto. O conjunto potência... De x. E. O. Conjunto. De todos subconjuntos de x. Todos os subconjuntos juntos de x. Os subconjuntos de x. Assim. Uma pé bonitinha. X. Tá? Ou... Ou... Doce elevado a x. São notações. Esse 2... Eu vou explicar isso nas primeiras aulas de análise, tá? Mas fica aí como curiosidade, porque a gente tem esse 2. Então, vamos ver um exemplo rapidinho. Ou um gráfico, mais ou menos, então. Vamos supor... Que x... Se é isto daqui... Se é isto daqui... Se tem um elemento, o conjunto potência vai ser o quê? Lembrem, é todos os conjuntos. E o conjunto... Tem um conjunto em particular que está sempre em todos. É o vacio. E... Que outro subconjunto a gente pode pegar daqui? O próprio x. Ou seja... O vacio... E o próprio x. Agora... Se x for... Aí vê... Então, o conjunto potência que... Vai ser... Tem uma maneira, tá? Formamos assim. O conjunto que tem 0 elementos... Os conjuntos que tem 1 elemento... E o conjunto que tem... Os dois elementos... Que seria o próprio x. Né? Ou seja... Vacio... A... B... E o próprio x. Então, só uma curiosidade. Quantos elementos tem o potência aqui? Dois, né? Então... É... A gente vai ver, né? Aqui... A quantidade... Vamos chamar... Isso aqui vai ser a quantidade... Vai ser... Dois. E aqui a quantidade... É quatro. Que é dois elevado a dois. Quando tem três elementos... Quantos elementos vai possuir o conjunto potência? Oito. Né? Ou seja... O conjunto potência... Tem... Dois elevado a três. Então, mais ou menos... Esse... Essa é... Tipo uma relação... Porque... A gente coloca... Dois elevado a x. Tá? Ou seja... A quantidade... De elementos da potência... É dois elevado ao... Ao número de elementos. Então... Isso é mais ou menos... Uma ideia... Por que a gente bota esta anotação. Na verdade... Depois a gente vê... A gente define... O que significa... Dois elevado a x. Não é que... É o número dois... Elevado a um conjunto. Não. É só anotação. Depois a gente vai ver isso. De fato... Loiane... Na... Na postila que mandei de análise... Tem explicado isso aí. Depois dá uma olhada. Mas eu vou falar isso também. Não se preocupe. Então... Bom... Já estamos uma hora. Vou fazer uma pausa... A gente... Para beber água... Para ir para o banheiro. E a gente volta em cinco minutinhos. Tá bom? Sim. Eu vou dar segunda e quarta. Eu vou parar a gravação. Eu vou parar a gravação. Eu vou parar a gravação.